Jornal da Manhã. A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta terceiro expediente. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa terceiro expediente pela Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete, TV Assembleia, mídias digitais da Assembleia Legislativa. O convidado de hoje é uma convidada, a deputada estadual Lia Ferreira Gomes. Médica e procuradora especial da mulher, Lia Ferreira Gomes teve um ano de destacada atuação no poder legislativo. Eleita em dois mil e vinte e dois com sessenta e sete mil votos, se destacou pelo esforço para levar a defesa da mulher nos municípios cearenses. A procuradoria está formando uma rede de apoio com vereadores, visando fortalecer o combate à violência contra a mulher. A deputada é membro titular das comissões de defesa do consumidor, seguridade social e saúde, direitos humanos, infância e adolescência e da comissão de proteção social e combate à fome. Foi assessora especial da Prefeitura Municipal de Fortaleza, coordenadora adjunta da participação social e ex-secretária executiva de justiça, cidadania e direitos humanos. Você ouve Terceiro Expediente E a deputada Lia Gomes já está aqui entre nós e recebe o nosso bom dia deputada, bem-vinda ao Terceiro Expediente mais uma vez. Bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Deputada, está valendo a pena esse trabalho à frente da Procuradoria Especial da Mulher e os desafios que estão colocados à frente justamente desse colegiado? Está valendo muito a pena. Eu digo sempre até que a Procuradoria é a melhor parte do meu mandato. É a parte que mais me empolga, que mais, enfim, me dá mais ânimo para trabalhar e tem sido muito gratificante especialmente conhecer mulheres nos mais diversos municípios aqui do nosso estado, vereadoras, advogadas, professoras, mulheres que estão se organizando, mulheres preparadas, que estão conscientes do que é necessário tratar, especialmente as mulheres da política, muitas vereadoras que eu não tinha noção que tinha tantas mulheres de qualidade na política espalhadas aí pelo nosso estado. Vale destacar que enquanto a deputada Lia Gomes está sendo ouvida aqui pelo Terceiro Expediente, falando inclusive do trabalho da Procuradoria, a Procuradoria está em movimento e está em campo, né? Com agendas em Tichelô, agenda do município de Baixil, aqui na região centro-sul do estado, né? Sim, as meninas trabalham bastante, a gente tem uma equipe ainda pequena, né? Para o tamanho do nosso estado, para os 184 municípios que a Procuradoria busca atender e a gente tem recebido muita solicitação de procuradorias para fazer formações de equipe, as equipes são normalmente constituídas por advogada, assistente social e psicóloga. Então, elas precisam ter uma certa formação para atender as mulheres, para trabalhar também nessa questão da prevenção, da gente realizar rodas de conversa, né? Seminários, discutir as temáticas e especialmente o enfrentamento à violência contra a mulher. Deputada, quais são os relatos, assim, que essas equipes recebem, como é que é esse contato, né? Justamente quando essas formações acontecem nas cidades? Ah, os relatos são, as pessoas têm gostado bastante, mas a gente recebe, eu converso muito também com as vereadoras e a gente recebe esse retorno das procuradorias que são inauguradas, né? Esse ano nós inauguramos 27 e às vezes eu pergunto, encontro com elas, né? Depois de um tempo, eu falo, e aí, como é que tá lá? Tem aparecido muita gente? Aí elas falam que sim e eu todo dia respondi, eu não sei se eu fico triste ou feliz, né? Porque a gente fica lamentando que existam ainda muitas mulheres sofrendo com a violência, mas a gente fica feliz de saber que as mulheres estão identificando esse equipamento, né? Nas procuradorias, aquelas mulheres daquele município, tem esse ponto de referência, um local que seja pelo menos pra elas saberem informações, a gente sabe que esse rompimento do ciclo de violência contra a mulher, ele é uma coisa, um processo demorado que eu penso que começa no momento que você toma ciência de que aquilo que você tá vivendo é violência, claro que a violência física, ninguém precisa tomar consciência, mas os outros tipos de violência normalmente as mulheres não 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 sabem, então o primeiro passo é esse despertar pra pra da mulher, pra que ela comece a perceber que aquilo que ela vive é um relacionamento abusivo. Nós podemos dizer, deputada, que o patriarcado ele é imemorial, né? Porque tem mulheres, por exemplo, nossas avós, bisavós, que passaram a vida toda e saíram da vida num cenário de opressão, né? E de um empoderamento, vamos dizer assim, do homem mandando e fazendo com que as coisas acontecessem de acordo com a vontade masculina. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer no sentido de um equilíbrio da sociedade? Ah, um longuíssimo caminho, porque a geração que tinha esse entendimento, né, ainda ela persiste. Eu costumo dizer, eu sou uma mulher, hoje eu tenho uma filha de 26 anos, eu fui educada dessa maneira, de que a casa tinha um chefe, que o homem era o chefe, que determinadas coisas não eram trabalho de mulher, não eram coisas pras mulheres, que as mulheres têm que se comportar de uma maneira diferente. Então, a gente acaba que eu vou educar a minha filha, assim, em tese, né, as pessoas educam as suas filhas da maneira com que elas acham que foram educadas e que é o jeito certo. Então, isso é a coisa que é da cultura das pessoas, é do modo de entender a sociedade. Então, esse é o muito difícil. Como é que você muda uma maneira de pensar? Isso não se muda da noite para o dia, é com muita conversa, com muita leitura, com muita conscientização. E, por isso, essas coisas, essas discussões das temáticas de mulheres, elas são muito necessárias. Não é raro que a gente está nesses encontros, né, fazendo, são depoimentos das vereadoras também, que fazem uma palestra na escola, inclusive elas disseram, já receberam denúncias de crianças sofrendo abuso sexual, a partir de um, de uma conversa dentro da escola, de um cartaz que elas afixaram nas escolas, nas cidades, nas escolas das cidades, onde elas militam lá. E, então, assim, por isso é importante que a gente esteja falando todo santo dia, em todos os espaços, para que cada vez, pelo menos uma mulher, escute aquilo que você fale e resolva começar esse processo, né, tome consciência e resolva iniciar. Porque, às vezes, o processo nem acontece, né, às vezes as mulheres passam a vida toda sem, sem ter se despertar. Uma das minhas tias, irmã do meu pai já falecida, ela contava uma história que a casa era de maioria feminina, mas o poder do homem era tão avassalador que o pai dela, ela ouvia da mãe o seguinte, não sente na ponta da mesa que esse lugar é do seu pai. E ninguém sentava. E aí ele morreu. E nunca o lugar da ponta da mesa, enquanto a mãe foi viva, foi ocupado por nenhum dos filhos, porque ali era do pai. Mas o pai morreu. Não, mas esse lugar é do seu pai. Então, essa cultura, é como a deputada muito bem colocou, né, é um, é um, ela está arraigada na sociedade e ela pode ter, digamos assim, se adaptado a esses tempos, mas ela não, ela não morreu, ela não saiu de cena, né? É, não, e assim, existe, né, por causa dessa cultura, uma cobrança muito grande das mulheres pra, pra que elas mantenham isso, pra que elas, às vezes também a parte religiosa, né, reforça que a mulher é responsável por manter a unidade da família e às vezes a mulher tá pagando um preço muito caro pra manter aquele casamento, ela, ela, aquele relacionamento, ela é vítima de violência até física, que é o tipo mais grave, ela é ameaçada de morte, mas tem lá o, o líder religioso que diz, não, a mulher, é, Deus vai trazer a mudança, a mulher que é a responsável, você que tem que cuidar da sua família, esse é um papel da mulher, é, isso é muito forte, é muito forte e às vezes fica muito difícil pra mulher resistir a essa pressão. Ao mesmo tempo, deputada, tem uma questão que eu acho que ela é muito visível hoje, até a gente pode falar assim, com dados técnicos, mas falando assim, empiricamente, só da percepção, né? A mulher hoje está mais empoderada, porque a mulher é maioria na sociedade, aqui no Brasil, aqui no Ceará é visível que a mulher ocupa mais espaços, porque tem numericamente mais mulheres e o ambiente social hoje me parece, de alguma maneira, mais favorável a justamente o respeito que a mulher cobra pela participação social que ela merece ter. Mesmo assim, ainda tem muita resistência, como é que a deputada avalia, assim, esse momento atual, que a mulher parece mais empoderada e ao mesmo tempo quando a gente pega as manchetes, lá estão as notícias de violência, de feminicídio e de ameaças, de crimes, né? É, a gente sem dúvida tá vivendo um momento de avanço, né, nessa questão da mulher, mas é um proporcional a esse avanço, está havendo uma tentativa por parte desses agressores de sufocar esse movimento das mulheres que cada vez menos aceitam viver relacionamentos abusivos, cada vez menos elas percebem que é muito melhor viver sozinha, aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhada e mais a gente vê esse movimento de reação a essa, a esse avanço, especialmente com a prática do feminicídio. É muito comum, eu sempre busco ler as matérias jornalísticas, quando saem sobre feminicídio, a gente busca entender em que contexto aconteceu isso e não é, não é incomum a gente ver aquela frase, ah, há uma amiga ou um parente relata que o assassino, né, o que assassinou a mulher que cometeu o feminicídio, ele diz aquela célebre frase se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Então, mostrando essa tentativa da mulher de quebrar, de se livrar daquele relacionamento que lhe traz tanta dor e esse movimento de, que vai ao encontro disso, né, que vai contra isso, que é não, você não, não vai sair, você é minha, então se você não, não quer mais ser minha, eu vou lá e mato. Tomando por base as manchetes, né, nós tivemos, o ano começou com um crime bárbaro que chocou a sociedade, que foi a morte da vereadora Iane Brenna, lá no município de Juazeiro do Norte, e lá ela era uma médica, ela era presidente da Câmara Municipal, ela tinha um lugar na sociedade que era um lugar destacado e ela foi assassinada nesse, exatamente nesse desenho que a senhora colocou de, não é minha, não é de mais ninguém. E tivemos um outro caso mais recente, que foi uma jovem chamada Kayane, que ela foi assassinada pelo marido pra roubá-la, porque ela tinha, ela tinha um seguro, né, e era um seguro de um valor considerável e o marido fez uma trama para eliminá-la e são dois casos de feminicídio completamente diferentes um do outro, mas é tudo violência contra a mulher. Sim, é, feminicídio ele tem muitas facetas, né, tem, tem muitas nuances, as motivações são, são diversas, mas é sempre, o que tá por trás é sempre uma desvalorização da mulher, né, um menosprezo, um desrespeito e, enfim, são esses conceitos que estão arraigados na nossa sociedade, a pessoa que mata, num desses que eu li esse ano, era um caso de, era namorada, não era nem, assim, não eram casados, mas ele, ela, ele chegou em casa, queria que ela fizesse um sanduíche e ela se recusou a levantar pra cozinhar pra ele e aí ele quebrou uma garrafa e cortou o pescoço da mulher por causa disso. Então, as motivações são absolutamente estúpidas, mostrando mesmo que o corpo da mulher, a vida da mulher vale menos, vale menos do que, do que a vida dos homens. Do ponto de vista político, deputada Lia, porque essa luta, a deputada Lia Gomes já empreendia antes de ter um mandato. Do ponto de vista político, como é que tá, digamos assim, a unidade? Porque a gente, de qualquer forma, apesar de ainda termos poucas mulheres na política, mas há também um avanço, né, ou seja, há uma representatividade, vamos dizer assim, regular, mas existe condições hoje de que as mulheres tenham, independente do seu lado político, uma unidade de pensamento em relação à defesa da mulher? Você sabe que eu percebo isso muito forte, é, inclusive semana passada que nós tivemos aqui o nosso seminário, ele foi organizado, né, solicitado por uma deputada do PL, partido do Bolsonaro, deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, muito atuante, e ela, conversei bastante com ela, nós saímos pra almoçar e jantar antes e depois do evento, e ela tava me dizendo isso, que elas têm conseguido lá na Câmara, e aqui eu vejo muito isso também, e em relação à Procuradoria também. Eu, normalmente, eu não sei nem a que partido pertencem às vereadoras, né, é uma informação assim que eu, às vezes eu esqueço de perguntar, e, e, porque a gente tem que considerar assim, a gente tem que estar unido, essa causa, ela tem que ser realmente suprapartidária, a gente não pode deixar aquilo que nos divide, né, se sobrepor ao que nos une. Tem um detalhe também nisso, né, que os fatores que dividem, porque hoje, por exemplo, eu acho que há uma confusão ideológica na sociedade, ou numa parte da sociedade, de achar que determinadas pautas são de esquerda, por exemplo, né, quando na verdade não há caminho, não tem como retroceder em relação aos direitos civis, aos direitos sociais, aos direitos humanos, é uma pauta que deveria ser, independente do lado ideológico da política, mas uma pauta que deveria ser de toda a sociedade, né, o respeito às minorias, o respeito às cotas de gênero e por aí vai, né. Pois é, tem que ser, e eu vejo muito claro isso, assim, a gente até vê depoimentos de pessoas que, enfim, que são, pertencem a partidos de direita, mas dizem, ah, eu não concordo com essa história que mulher vale menos, que mulher tem que ganhar menos, como a célebre frase do Bolsonaro, que disse, inclusive, eu não pagaria, né, abre aspas, eu não pagaria o mesmo salário para as mulheres do que para os homens, então eu vejo isso mudando, muitas mulheres entendendo que ideologias à parte, né, a violência não é tolerável, a gente quer igualdade salarial, a gente quer divisão de tarefas do lar, mas a gente tem ainda também, infelizmente, muitas mulheres que estão, que não entendem isso, que estão, que criticam, né, chamam de coisas pejorativas, que ressaltam um lado que nem é dizer que as feministas, que é estereótipo, né, que não, não raspam a axila, que são contra os homens, uma coisa que eu acho que enfraquece a nossa luta, mas eu percebo, assim, com alegria que cada vez menos existe esse perfil de mulher. Mas como parece que existe fogo amigo em toda parte, como é que se lida, por exemplo, com mulher machista? É complicado, é sempre na base da conversa, na base da conversa e você tentar fazer entender que um dia pode ser você naquela posição, que quando você defende isso, é, ah, a mulher tem que ser submissa ao homem, até que ponto? Quando você diz isso, né, muitas, algumas religiões usam esse conceito, ah, a Bíblia diz que, assim, a Bíblia não deve direcionar as nossas políticas públicas, porque o Brasil é um estado laico e quem tem que dar as diretrizes da nossa sociedade é a Constituição, e na Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Então, vamos trazer a Constituição para dentro dessa discussão, para a gente falar sobre esses temas, igualdade salarial, igualdade de divisão de tarefas domésticas, a gente fala muito, nunca use essa frase, ah, meu marido ajuda, não, ele não ajuda, ele faz a parte dele, né, ele não come, lava, usa o banheiro, então ele tem que ajudá-la, ajudar, já estou eu aqui repetindo, ele tem que dividir as tarefas de casa, né, ajudar a lavar a roupa, ajudar a lavar a louça, né, lavar um banheiro, cuidar das crianças, né, hoje a gente percebe também que o trabalho doméstico é muito em cima da mulher e especialmente se tiver também um filho, também o cuidado com as crianças e os filhos fica mais reservado à mulher e se tiver um idoso ou uma pessoa doente, também sobra para a mulher. Existe essa desigualdade muito grande que a gente precisa estar todo dia falando sobre isso. Ao mesmo tempo, deputada Lia Gomes, a sua natureza é assim, calma sempre ou você, às vezes, sobe o tom? Não, eu normalmente sou uma pessoa calma, mas eu digo sempre que ninguém queira me ver nervoso, porque eu me passo e depois eu mesmo me arrependo do que eu falo. Mas esse ponto que você colocou, deputada Lia Gomes, é muito interessante, porque eu acho que nos relacionamentos mais equilibrados, o equilíbrio está justamente na divisão de responsabilidades, né, porque se um ficar, digamos, com uma sobrecarga em relação ao outro, essa relação vai chegar um momento em que ela vai desandar. Pois é, a gente vê muito isso, muitos homens e até mulheres gostam de fazer piada, né, dizer, ah, essa mulher é estressada, a minha mulher, quando, aí aparece os filminhos na internet, os memes, né, da mulher estressada, que grita, que briga por tudo, mas assim, por trás disso, dessa descaracterização da mulher, existe uma mulher sobrecarregada, como eu falei, uma mulher que trabalha fora, que trabalha a mesma carga horária que o homem e quando ela chega em casa, enquanto o homem vai ver o futebol, vai sentar no sofá, vai descansar, a mulher tem a roupa para colocar na máquina, a roupa para dobrar, uma faxina por fazer, final de semana, que deveria ser o lazer, a esmagadora maioria do povo brasileiro não, não tem empregada, são elas próprias que fazem e tudo isso que eu falei, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, pega menino no colégio, volta para casa, lava louça, enfim, é uma mulher absolutamente sobrecarregada, a nossa estrutura de suporte pública é muito pequena ainda, a gente tem poucas cidades com creche de tempo integral, que onde um lugar onde a mulher poderia deixar a criança em segurança para ir trabalhar, a coisa é tão desigual que eu até contei algumas vezes nas inaugurações de procuradoria, que eu encontrei aqui a Gabriela, a deputada Gabriela também, que entrou agora, deputada de primeiro mandato, e eu perguntei para ela, que ela me disse que tinha uma filha de um ano de idade, e eu disse, Gabriela, quem é que fica com a tua filha? Depois que eu perguntei isso, eu fiquei pensando, eu disse, nossa, eu nunca faria essa pergunta para um homem, tem homem aqui que tem filho de dois meses, três meses, recém-nascido, mas eu nunca fiz, nunca pensei em fazer essa pergunta, e eu me toquei, eu disse, por que eu estou perguntando isso? Porque ela é mulher, então ninguém pergunta para o homem com quem ele vai deixar o filho para ir trabalhar, mas todo mundo cobra da mulher, que para ela sair de casa, ela tem que deixar alguém cuidando do seu filho. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, posso também ser uma percepção empírica aqui, mas até nas tragédias, tem fatos que vão ao encontro do que a deputada Alia Gomes falou, eu me lembro aqui de dois casos em que crianças foram esquecidas dentro do automóvel, quem esqueceu foi o homem, não foi a mãe, foi o pai que esqueceu, que eu acho isso incrível, porque eu sempre participei muito da vida dos meus filhos, quando eles eram crianças, inclusive quem levava para o colégio era eu, quem buscava no colégio era eu, mas essa atividade, vamos dizer assim, laboral da mulher, não é colocada assim como se fosse, olha, é sua obrigação, vai fazer. É, essa cobrança sempre muito grande, no cuidado com os filhos, né, quando você escuta aquela frase, o menino faz ali uma malcriação, a falta de educação, o pessoal diz assim, esse menino tem mãe, não? A tua mãe te deu educação, não? Pronto. Então é sempre o subentendido que esse trabalho é da mulher. Ao mesmo tempo, deputada Alia, como é que a deputada enxerga hoje, digamos assim, a rede de proteção que há? Porque nós temos entidades, instituições que observam a situação feminina, mas nós temos também, por exemplo, a segurança, né? A área policial, a área da repressão, a área da prevenção. Isso hoje no Brasil, como é que a gente pode avaliar? Ainda é uma rede muito pequena, mas felizmente em crescimento, especialmente depois do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que criou esse projeto que eu considero muito interessante, que é o Casa da Mulher Brasileira. e nos governos aqui no Ceará, nos governos do ex-governador Camilo e da Isolda, quem conseguiu a primeira Casa da Mulher foi o Cid, Cid Gomes no governo Dilma, mas quem inaugurou foi já o governador Camilo e depois também foram criadas mais Casas da Mulher. Eu acredito que até o final do Governão Humano nós vamos estar com dez Casas da Mulher entre Mulher Brasileira e Cearense. Mas esse é um equipamento muito caro, a Casa da Mulher custa aí em torno de quatro a cinco milhões por ano, porque ela é muito grande, ela tem uma estrutura que a mulher chega lá e ela não precisa sair dali, porque está a Delegacia de Defesa da Mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Ela congrega todas as estruturas. Todos os serviços que a mulher que vai, que sofre violência, precisa, estão dentro do mesmo espaço. Mas por isso é um equipamento tão caro. Mas assim, agora está havendo aí uma tentativa de parceria do Governo do Estado com as Prefeituras, que eu acho que é um modelo parecido com o que a gente tem feito da Assembleia com as Câmaras Municipais. Mas ainda tem muito chão pela frente, porque às vezes a gente passa a ter aquele canal, esse canal ele não vai servir para todas as mulheres, porque vai ter a mulher que no interior, uma cidade de vinte mil, dez mil, quinze mil, cinquenta mil mesmo que seja, as pessoas se conhecem, né, ali se conhecem entre si. Então, até a dificuldade da mulher entrar no equipamento para denunciar a violência, isso chega aos ouvidos do marido, do agressor, e elas passam a correr mesmo risco de vida, né, risco de morte. E aí você tem uma série de limitações para além de você abrir pontos de referência, ainda conseguir esse apoio, porque a mulher vai lá denunciar, né, o agressor fica sabendo e ela tem que voltar para casa, às vezes, para sofrer uma violência ainda maior. É necessário que a gente atue nesse problema nas vários, nos vários tipos de, nas várias frentes, digamos assim, abrindo canais de denúncia, que isso é uma coisa que tem sido feita, mas aumentando o apoio para a mulher, para ela ter uma independência financeira, aumentando a rede de proteção para as crianças, né, isso é uma maneira indireta das mulheres se sujeitarem a relacionamentos abusivos por não terem com quem deixar os filhos, não sofrerem até ameaça de morte dos filhos. Então, o Estado, no sentido amplo, né, Prefeitura, Governo Federal e Estadual, tem que prover essa rede de proteção para a mulher nos mais diversos aspectos. A Procuradoria hoje, com as formações que vem fazendo, com a descentralização do trabalho da Procuradoria, é um canal a mais para que a mulher possa, pelo menos, falar de seus problemas, principalmente no caso, porque uma ameaça, se não tiver providência, ela vai crescendo, né. É, a gente observa isso, até nas nossas rodas de conversa com as adolescentes, a gente usa muito isso, porque as pessoas, às vezes, acham que aquela pessoa que é agressora, ela começa um relacionamento mostrando que ela é agressora, isso não é verdade. O agressor, ele começa um relacionamento como o que a gente chama de príncipe encantado. É, ele elogia a mulher, ele abre a porta do carro, se ele tiver um, ele puxa a cadeira para ela sentar, ele dá flores, ele diz que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo, e aí, com o tempo, existe uma estratégia que é muito bem estudada pela psicologia, que é mostrando como é que esse futuro agressor, ele se comporta no início. É, ele se mostra excessivamente apaixonado com muito pouco tempo, mas no decorrer do relacionamento, uma das estratégias que ele começa a fazer, eles começam a fazer, é promover o afastamento da mulher, daquela rede de amigos e família. Ele começa a dizer, ah, você tem que sair comigo, por que que você vai me deixar, né, o amor da sua vida para sair com as suas amigas, e depois ele começa a dizer, essas suas amigas são má influência, elas têm inveja de você, e depois ele começa a afastar da família também, e aí, quando essa mulher se encontra ali seduzida por um relacionamento que elogia, que coloca ela para cima, ela começa a sofrer esse processo de isolamento, e quando ela está isolada, sem essa rede de amigos e da família, é o principal momento, é o momento desejado por eles, para iniciar esse processo de destruição da autoestima. Ele começa a dizer, como a gente viu nos vídeos da Ana Hickman, ele desmerecendo a, imagina uma mulher linda daquela, o homem fazer um vídeo dizendo que ela tem que colocar silicone, que ela tem que fazer procedimentos estéticos, então é um processo que busca destruir a autoestima da mulher, você está muito gorda, essa roupa está muito feia, você não vai sair desse jeito, você com esse batom parece mais uma, e aí solta um. E a mulher está completamente vulnerável, apaixonada, muito envolvida, e vulnerável a esse tipo de coisa, a tentativa de destruição da autoestima, porque ela vai escutar só eu que te quero, só eu que olho para você, só eu sei te dar valor, você não vai conseguir achar uma pessoa igual a mim, e aí começa esse ciclo, a mulher sofre os primeiros tipos de violência, e em seguida ele se mostra arrependido, ele pede perdão, e por isso que a gente chama também, muito estudado pela psicologia, que trabalha essa questão da violência, sobre esse ciclo, né, que começa uma violência cada vez maior, iniciando pela psicológica, e ela vai às vezes, vira física, mas às vezes a física, a violência física pode nunca aparecer, e em seguida a performance em que ele finge o arrependimento, pede perdão, traz as flores, chama para ir jantar e tal, e quando a mulher baixa a guarda, ele volta a repetir o mesmo tipo de comportamento, por isso se torna às vezes difícil para a mulher sair, porque cada vez que ele se arrepende, que ele pede perdão, ela acha que aquilo vai mudar, que dessa vez ele vai mudar, dessa vez ele vai ser diferente, e o que a gente observa infelizmente não é isso, essas pessoas que estudam, elas mostram que esse ciclo de violência, a cada vez que ele volta para a violência, ele tende a agravar, a ser uma violência ainda maior do que ela sofreu nos outros episódios passados. Essa colocação que a deputada Lia Gomes está dividindo com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, ela tem exemplos práticos, nós citamos aqui o caso da Iane Brenna, que não teve tempo, ela simplesmente não teve tempo de tomar uma decisão que salvasse a vida dela, a Ana Rickman, se não fosse quem é, provavelmente algo pior poderia ter acontecido, mas e as mulheres anônimas, porque essa situação se dá com mulheres anônimas, que a gente inclusive não tem conhecimento de. É, por isso que eu falo sempre, eu nunca me canso de falar e eu não vou cansar porque a gente escuta esses depoimentos, esses retornos das pessoas, sabe? A gente fez agora também o seminário que eu citei aqui com a deputada Soraya, e foi interessante, no final nós abrimos a fala para as vereadoras, esse seminário foi especificamente para as mulheres da política, né? A gente tratou como tema central a violência política contra as mulheres que estão na política. E a gente ouviu o depoimento de muitas delas no fim, parabenizando, disseram que gostaram do evento e que elas não sabiam que aquilo que elas estavam sofrendo, que elas causavam dor, sofrimento, era caracterizado, era crime hoje caracterizado como a violência política de gênero. Então, é importante a gente bater, falar em todos os espaços e aos poucos, né? Despertando muitas mulheres para essa temática, para que elas eduquem as filhas, é importante falar para essa nova geração de mães que está aí se formando, novas mães, que elas eduquem as filhas não para buscar o príncipe encantado, mas para buscar a satisfação pessoal, a realização profissional, não ficar focando a sua felicidade, a achar a sua metade, todos esses conceitos que a gente vê, que a gente absorve durante a nossa vida, nos livros, nos filmes, condicionando a felicidade da mulher, não a uma relação, a uma realização profissional, a conseguir uma carreira, a ser uma mulher independente e claro que nesse espaço é muito bem-vindo o relacionamento com os homens, mas um relacionamento saudável, um relacionamento com uma pessoa que te coloque, que seja parceiro, que divida com você as suas dores, os seus momentos bons, que te acrescente, uma hora um apoia, o outro outra hora, o outro apoia e sabe se a mulher está precisando se afastar um pouquinho ali para estudar, para prestar um concurso, que ela conte com aquele parceiro dentro de casa, para assumir uma parte maior do trabalho durante um período, sabe, uma pessoa que te coloque para cima, não uma pessoa que venha se relacionar com você para conseguir uma serviçal, uma pessoa que lave, passe, cozinhe, que cuide dos filhos, enquanto ele vai para o futebol, enquanto ele assiste televisão, vai para o bar da esquina bebê, que seja uma relação de igualdade, que um apoie o outro e que ninguém oprima ninguém, que ninguém pratique violência contra ninguém. Tem um detalhe, deputada, em relação também, até para reforçar o que a deputada Lia Gomes acaba de falar, eu escutei certa vez um depoimento da Ivete Sangalo e ela contou que o primeiro casamento, o primeiro relacionamento que ela teve, o casamento acabou quando ela estourou e fez muito sucesso, porque ela brigava demais com o marido, ele reclamava das ausências dela. Aí um dia ele disse, eu quero uma mulher para ter em casa. Foi a frase. E ela disse que desse dia em diante o casamento desandou, porque ele não conseguia aceitar todo aquele sucesso que ela estava fazendo. E aí eu pergunto, na política, como é que pode se avaliar? Será que tem algum tipo de avaliação em relação a mulher que chega à política e de repente o marido não é da política ou está fora da política? Será que a mulher que tem mandato também enfrenta esse problema? Eu acredito que sim, porque essa é uma cobrança, como eu falei aqui, cultural. Então a mulher que vai para a política, a política é uma carreira, digamos assim, é puxado, como se diz. A gente não tem muito horário, a gente tem que trabalhar final de semana, à noite. Então se você não tiver uma pessoa que compreenda, que te apoie, que entenda as especificidades desse tipo de profissão, da necessidade de você conviver com muitos homens, essa é uma dificuldade, porque a política ainda aqui no nosso estado, nenhum percentual de participação na política das mulheres chega a 20%, nem vereadora, deputada, estadual, federal, prefeitas, nada. Juntando tudo não dá 20%. Juntando tudo não dá 20%. Aqui nós somos, você sabe, nove, apenas nove mulheres de 46 deputados. Então é um espaço muito masculino, que muitas vezes esses companheiros não conseguem entender. e a mulher tem que administrar esse ciúme com a necessidade de estar nos espaços. Então é necessário que a pessoa entenda e apoie. Olha, ao mesmo tempo eu vou dizer, eu vou dar um testemunho aqui, deputada Lia, em relação às vezes que já lhe entrevistei. Desde o começo, inclusive desde quando a deputada Lia Gomes foi, assumiu a Procuradoria Especial da Mulher, uma das frases que marca o seu mandato, é defender que os homens participem da defesa da mulher, né? Que essa também é uma questão que a deputada replica bastante. E qual é o papel do homem? Ou seja, considerando tudo o que temos, tudo o que falamos até aqui nessa entrevista, qual é o papel do homem em relação a se somar na defesa da mulher? Ai, cada pessoa, cada homem pode fazer alguma coisa, por menor que seja o espaço que ele ocupa, né? Desde só de pai. Por exemplo, começar dentro de casa. Criando a filha pra, filha, vamos estudar, casamento não é aposentadoria, você tem que ter sua profissão, você não pode aceitar esse tipo de relacionamento, cuidado com esse tipo de homem, né? Tá de olho pra ir preparando a cabeça, eu digo muito que a nossa geração não teve isso, porque a gente não tinha informação. Então, a gente era ensinado pra isso, pra, a gente era ensinada pra conseguir um bom casamento, achar uma pessoa que, que, enfim, que mantivesse, né? A mulher pra, não existia essa formação da necessidade da independência financeira. O chamado bom partido era um homem que tinha posses, né? Que tinha condições, tinha uma casa, né? Exatamente. Eu cansei de ouvir isso muito, né? E condicionando a felicidade, como eu falei, não, pra você ser feliz, o dia mais feliz da sua vida é o dia do casamento. Por que não o dia da sua formatura? Por que não o dia que você consegue o seu primeiro emprego? né? E isso não exclui o homem, mas que repetindo o que eu falei, ele não pode ser o objetivo de vida da mulher, né? Pra ser feliz, eu tenho que encontrar, aquilo vem como uma consequência, uma mulher que é feliz, realizada, independente, ela vai com uma carga muito mais leve pra um relacionamento, sem tanta cobrança. Ai, o homem tem que me manter, o homem tem que cuidar de mim, o homem tem, um tem que cuidar do outro, os dois tem que ser responsáveis por manter a casa. Por que só o homem? Por que que hoje em dia tá tudo tão caro? As mulheres precisam trabalhar também. Hoje é praticamente impossível. A carga das costas só de um não dá, né? Exatamente. Isso é muito ruim pro homem também, porque coloca sobre as costas do homem uma exigência muito grande. Ai, você, pra você ter sucesso, você tem que ser um homem que consegue manter toda a sua família sozinho. Isso não é, não é verdade, não é saudável pro homem também. Existe, eu costumo falar também sobre isso, citando as estatísticas, né? Os homens têm quase quatro vezes mais possibilidade de se suicidar do que as mulheres, porque existe essa cobrança, o homem tem que ser o homem com H, né? O homem que consegue conquistar muitas mulheres, é o que, é o garanhão, é o homem que, eu não vou nem usar a palavra pejorativa que se diz por aí, é, então ele tem que ter muitas mulheres, ele tem que ter muito dinheiro, ele tem que ser capaz de manter toda a família, ele tem que proteger todo mundo, isso é pesado, é muito pesado, né? Os adolescentes hoje em dia vê, vê esse mundo cruel como tá, né? As empresas cada vez querendo explorar mais as pessoas, cada vez se trabalha mais e os salários são menores e essa cobrança, isso é muito, é ruim pros meninos também. Então a educação precisa começar por nós, nós pais, né? Preparando homens e mulheres pra cada um seguir, construir a sua parte, né? Construir a sua parte. Nós estamos conversando com a deputada Lia Ferreira Gomes, ela que está à frente da Procuradoria Especial da Mulher, estamos fazendo de uma certa maneira um balanço de todo o trabalho desse primeiro ano do mandato da deputada Lia Gomes, mas a gente dá uma pequena pausa, porque temos uma pequena surpresa também aqui para apresentar, dividir com a deputada Lia Gomes e os nossos ouvintes e espectadores. Olá pessoal, sou Alice Brasil, sou artista, atualmente agente sócio-cultural na Procuradoria Especial da Mulher, estou na Procuradoria há quase dois anos, a convite na época da deputada estadual procuradora atualmente, senadora Augusta Brito, que logo depois teve que seguir e outra procuradora seria nomeada. Nós que já estávamos na equipe ficávamos pensando será que a próxima pessoa que vai entrar vai dar continuidade a tudo que a gente vem fazendo, construindo? E sim, entrou Lia Gomes e ela tem feito um trabalho belíssimo, um trabalho de acolhimento a essas mulheres, de expansão da Procuradoria, tem sempre batido na pauta das mulheres na política, tem acolhido essas variadoras, essas mulheres que estão à frente, tem acolhido também a população de modo, em modo geral. Assim, tem sido engrandecedor trabalhar com ela e com todas as pessoas que acrescentam, colocando o nome da Érica Praciano, que tem feito um trabalho cotidiano, domingo a domingo. Olá, Alexandre, é a Praciano. Estou na coordenação da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa e hoje vim falar o quão inspirador é ver o comprometimento e a paixão com que a deputada Lia Gomes encara essa missão de estar à frente da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia. Seus discípulos de toda a equipe têm contribuído para transformar um atendimento mais acolhedor igualitário para todas nós, mulheres. Portanto, venho expressar minha profunda gratidão a ela que está desempenhando esse trabalho tão essencial. Juntas, estamos construindo um futuro mais igualitário pelo fim da violência contra a mulher, contra a discriminação e todo tipo de desigualdade. A deputada Lia Gomes é verdadeiramente um agente de mudança e é uma honra poder trabalhar ao lado dela. Deputada Lia Gomes, a equipe está motivada. Pois é, equipe maravilhosa. Eu só tenho elogios às meninas, são muito comprometidas. A Érica trabalha realmente às vezes de domingo a domingo, não tem horário. Às vezes eu digo, tu ainda está aí, mulher, vai. Ou às vezes eu tenho uma memória meio ruim e aí eu, quando eu me lembro de alguma coisa em casa, eu costumo mandar os WhatsApp, eu coloco no grupo do gabinete. Mas não é para elas receberem, eu já disse, não é para responder quando eu mandar um negócio sábado à noite. É só porque vocês sabem que eu boto para não esquecer. Lembrei e mandei. Basta me responder na segunda-feira. Mas aí às vezes eu, onze horas da noite, eu coloco um negócio e aí ela começa a digitar. Vai dormir, Érica. Trabalham muito, é uma equipe muito boa, que também me inspira, umas meninas muito dedicadas. A gente, elas viajam aqui o estado todo, né? A gente, esse ano, já teve dia da gente viajar 500, 600 quilômetros num dia, iniciar o dia lá na pontinha de baixo do Ceará, no Cariri, percorrer mais dois, três municípios e depois pegar o carro de volta para a Fortaleza. Então elas, sem elas, né? Com certeza a gente não teria esse sucesso que está tendo o trabalho da Procuradoria. Deputada Lia Gomes, a gente observando também o seu mandato e o andamento dele, tem vários projetos também ligados à causa feminina. E tem um deles que eu estou separando aqui para a deputada apresentar, detalhe a mais, que é justamente o seguinte, o projeto de lei que institui uma campanha de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito dos órgãos públicos da administração direta e indireta do estado, né? Como é que é isso e como a senhora chegou a esse projeto? Bom, a gente, essa questão da violência contra a mulher, ela está em todos os espaços. Então a mulher sofre, às vezes eu escuto quando eu coloco alguma postagem nas minhas redes sociais, é, sobre a mulher, sobre a violência, a necessidade do enfrentamento, frequentemente vem pessoas, homens geralmente, dizer que a gente está lutando por privilégio, que os homens são as maiores vítimas de violência, de assassinatos, né? De homicídios e eu sempre respondo que realmente os homens são as maiores vítimas, acontece que a diferença é que a violência praticada pelos homens é os homens contra os homens. E essa violência que a mulher sofre na rua é a mesma que o homem sofre, só que a gente tem várias violências adicionais que os homens não sofrem. Por exemplo, a maior parte de vítimas de estupro é de mulheres. O homem não sofre violência doméstica. Então, não existe espaço seguro para as mulheres. O assédio é uma violência, né? Porque aquela violência velada, né? Exatamente. O sujeito fica ali chegando, encostando, falando o que não deve e vai avançando, né? E especialmente, né? O tipo de, que a gente chama de assédio, quando existe uma diferença entre o assédio e a importunação, né? Se a mulher está dentro do transporte público, vem aquele ali que se encosta, que encosta a perna, né? Que aproveita o freio do carro para se aproximar mais do que o necessário. Mas existe a história do assédio, que é quando esse homem que está assediando a mulher, ele é superior hierarquicamente. É um chefe em relação a uma pessoa, né? A uma comandada por ele nas empresas. E isso é muito frequente, muito frequente, o que faz com que muitas vezes as mulheres tenham que pedir demissão, porque condiciona-se a a possibilidade da mulher continuar naquele espaço, ela ceder de alguma maneira um favor sexual para aquele chefe que está acima dela. Então isso é, às vezes as empresas não têm canal de denúncia, as mulheres acabam tendo como única alternativa para sair daquela situação constrangedora, desagradável, é ela pedir demissão. Então a gente busca fazer isso com esse projeto, que as empresas públicas e privadas abram canais de denúncia, locais onde as mulheres possam fazer a sua reclamação, seja anônima, seja enfim, qualquer pessoa pode denunciar. E a gente busca isso, trazer essa conscientização da necessidade das mulheres terem canais de denúncia e que sejam acolhidas também, que não sejam punidas por estarem denunciando esse tipo de violência que elas sofrem nos ambientes de trabalho. Deputada Lia Gomes, a gente está na reta final da entrevista e tem uma pergunta aqui que não quer calar e é política, né? Para onde vai a deputada Lia Gomes? Essa pergunta eu estou fazendo também por uma razão. Eu perguntei ao seu irmão prefeito Sobral, Ivo Gomes, e ele deu uma resposta muito parecida com a sua, disse assim, eu vou para onde o CID for. E você também já disse isso, né? E para onde o CID irá? Pois é, a gente está aí aguardando, acho que segunda-feira, o partido, o partido não, nós, né, que somos dessa corrente aí do PDT, que estamos quase saindo, a gente vai se reunir, o CID ele tem como uma maneira de agir, ele nunca age assim da cabeça dele, né? Ele busca ouvir todo mundo e todos os passos que a gente tem dado até agora, a gente dá sempre escutando o grupo, junta todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, somos dez, dez estaduais e três suplentes, somos quatro deputados federais e mais um suplente e tem aí cerca de quarenta e cinco, cinquenta, quarenta e três, eu acho, prefeitos que estão assim, juntos nesse mesmo entendimento. Acho que na próxima semana o partido, nós vamos nos reunir, essa ala do PDT, para decidir conjuntamente que caminho nós vamos tomar. Ou seja, há possibilidade de que o grupo todo migre para uma outra sigla, ou seja, que seja possível acomodar todos num outro partido. É, aqui, dependendo aí das opções, né? Cada partido, cada, digamos, não existe assim uma solução perfeita, né? Mas a gente tem o PSB, por exemplo, que pode ser uma das possibilidades, é um partido antigo aqui já no nosso estado, inclusive o Cid e o Ciro já fizeram parte do PSB, então ele é um partido já organizado e esse grupo do PDT, ele é um grupo muito grande, é possível que em algumas cidades o PSB já tenha algum candidato a prefeito, porque nossa principal preocupação é a próxima eleição que está aí já se avizinhando, né? Já já estamos entrando aí em 2024 e vai ter eleição para prefeito e vereador, então a principal preocupação hoje é acomodar esses pré-candidatos dentro dos partidos. E outra possibilidade, o Podemos é um partido, digamos assim, que ainda está muito aberto aqui no nosso estado, ele não tem organização na maior, acho que quase todos os municípios, se não, acho que tirando Aracati, não sei se tem, tem outros municípios, então ele está mais livre, digamos assim, para receber esse nosso grupo, mas aí vamos ver semana que vem quais são as decisões, os entendimentos. Olha, quero agradecer a deputada Lia Gomes, agradecer sua participação aqui no terceiro expediente, entrevistá-la é muito bom, porque a gente pode conversar a manhã inteira aqui. Deputada, fica o espaço para as suas considerações finais, deixando também aqui o nosso abraço, nosso desejo aí de um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que esse trabalho da Procuradoria continue frutificando, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e ressaltar essa questão aí dos homens, venham nos juntar a nós, eu esqueci de falar naquela hora que teve um depoimento muito forte que eu escutei, acho que foi em Lavras da Mangabeira, de um irmão que perdeu a irmã por feminicídio e ele disse para mim que ele nunca tinha entendido a importância dessa luta das mulheres, ele infelizmente só veio compreender a toda a importância, a dimensão disso depois que ele perdeu a irmã para um feminicídio, então tenho dito isso bastante para os homens, né? Que às vezes tem dificuldade de entender, de achar que é uma coisa contra eles, mas eles têm que se lembrar que dentro desse contexto aí estão as irmãs deles, as esposas deles, as irmãs, as sobrinhas, enfim, a mãe, a própria mãe, então, que são queridas dos homens, então que por isso, por elas então, né? Talvez não pela mulher estranha, que ele não conhece, porque lutar por essa mulher, mas lute pelas suas próprias mulheres. Tá aí, agradecemos a deputada Lia Gomes pela participação aqui no terceiro expediente, o espaço fica aberto para novos contatos futuros, eu continuo acompanhando o trabalho da deputada Lia Gomes e dos quarenta e seis deputados e deputadas com assento no plenário treze de maio da Assembleia Legislativa e o nosso terceiro expediente fica por aqui. Lembrando que na próxima, no próximo domingo, a partir das nove horas, esse programa apresenta uma reprise na TV Assembleia, portanto, você vai ver e ouvir a deputada Lia Gomes. O programa também está disponível nas plataformas digitais da Assembleia Legislativa e nós estamos em todas elas, no Spotify, no YouTube e nas redes sociais. Agradecemos a sua participação e até o próximo programa. O terceiro expediente tem a apresentação e coordenação de Cláudio Teran. Produção, Cássia Braga. Operação de vídeo, Rodrigo Lima. Edição de imagem, Márcio Moreira. Coordenador de programação da FM Assembleia, radialista Ronaldo César. Gerente geral da Rádio FM Assembleia, jornalista Tarsiana Campos. Coordenadora de comunicação social, jornalista Gisele Dutra. Presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Música Música